Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Em discussão cantora famosa Feri Marido Famoso ele foi levado às pressas, após marido desabafa. Safarei Samuels, ex-companheiro da cantora Nicki Minaj, 35, disse que já foi esfaqueado por ela. O rapper escreveu em seu Twitter sobre o caso e disse que mentiu à polícia na época dizendo que havia tentado o suicídio. A rapper respondeu a acusação em entrevista a uma rádio americana. Nicki desabafou sobre o ex-segundo jornal britânico T-Guardian. Samuels escreveu, lembre-se daquela noite em que você me esfaqueou e eu quase morri. Fui carregado da minha cama para uma maca pela polícia e levado pela ambulância. Eu tive de mentir e dizer que eu estava tentando me matar para que você não fosse presa. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.